A campanha é um trabalho conjunto da Polícia Militar e voluntários e visa ampliar a contribuição para a Santa Casa através de doações nas contas de água. As doações espontâneas nos boletos do SAI já acontecem há vários anos, mas a finalidade agora é atingir toda a cidade. Assim, voluntários acompanhados por policiais militares estão percorrendo os bairros de Barretos, das 18h às 21h, em busca de adesão da população. Os valores para doações serão sugeridos em formulário apresentados pelos voluntários, porém o contribuinte tem a opção de doar o quanto quiser. A Polícia Militar ficou sensibilizada com a problemática da Santa Casa e ficou motivada com a nova direção e quis dar um pouco de sua ajuda para a população, o que seria possível de a gente estar colaborando. Então a gente montou um grupo de voluntários no sentido de estar arrecadando adesões voluntárias para a doação via conta de água, via o boleto do SAI. É uma doação que já é autorizada por lei municipal desde 2006, mas estava um pouco em desuso. Então a gente vai tentar estar trazendo de novo a população, quem já doa está aumentando o valor, quem não doa está aderindo também e a Polícia Militar vai participar diretamente nessas visitas porta a porta na cidade, nos bairros. Segundo o capitão Frugeri, a campanha não tem prazo para acabar. Toda a cidade deverá ser visitada. Desde o ano passado, todo mês a gente tem uma campanha específica de colaboração a alguma entidade local. Essa já é uma campanha talvez mais duradoura, uma campanha que a gente não tem tempo para terminar, deve durar meses ou até anos. Então é uma campanha um pouco mais duradoura que a Polícia Militar está encabeçando a partir de agora. Um apoio muito importante para a Santa Casa da nossa cidade. Com certeza, qualquer, todo apoio é bem-vindo. Não é só essa frente. A gente sabe que existem várias frentes de arrecadação, mas essa é mais uma das frentes e a gente está dando a nossa parte para colaborar com a cidade. E aí Obrigado.